Fala galera, tudo bem? Nós somos upmote.com.br Galera, ficou uma viseira do S500, do modelo Shark Essa viseira serve no RSI também, tá? É a viseira cristal original O preço é especial, é só chamar a gente no WhatsApp aí no 011-9806-7042, beleza? Essa é a última viseira, não tem mais essa viseira, tá? Então lembrando, ela serve no Shark S500 RSI É uma viseira original da Shark, tá? Cristal Tá disponível na nossa loja da Rua Pamplona 932 também pra retirada Quem quiser vir, a gente já instala na hora aí, tá bom? É só a viseira, não tem os reparos mais Só tem a viseira agora, é a última Então ficou a dica aí, quem precisa dessa viseira Rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011-9806-7042, valeu? Galera, segue a gente aí, deixa o like no vídeo e até mais Tchau, tchau!